Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como disse a vocês, uma vez a cada dois meses eu estarei trazendo aqui um vídeo dando continuidade à leitura da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Neste vídeo nós estaremos dando continuidade na segunda sessão, nos parágrafos de número 61 e parágrafos de número 62, que são os parágrafos que constituem o terceiro capítulo. Nós já lemos, então, o segundo e o primeiro capítulo da segunda sessão, então nós já estamos entrando agora no terceiro capítulo. Nesse segundo capítulo da sessão a gente está relacionando o Dasein com a questão da temporalidade. Na primeira parte de Ser e Tempo Heidegger analisou as três estruturas existenciais do Dasein, então são aquelas três estruturas básicas que constituem o fundamento, que a gente pode dizer assim, não é exatamente um fundamento, mas que constitui o Dasein. Então nós temos três existenciais ou três estruturas existenciais que constituem o nosso modo de ser. A primeira estrutura, como nós vimos, é a disposição afetiva. A disposição afetiva consiste em já se encontrar em uma dada tonalidade afetiva, seja ela a alegria, a tristeza, a felicidade, a angústia. Nós vimos também a questão da segunda estrutura, que é o encontrar-se... Não, a primeira é o encontrar-se, a segunda estrutura é o entendimento ou compreensão. O entendimento ou compreensão consiste em compreender as próprias possibilidades que se abrem diante de nós. Nós somos seres abertos às possibilidades e à medida em que essas possibilidades se abrem diante de nós, a semelhança de um leque, nós compreendemos ou nós entendemos essas possibilidades. E aí nós podemos nos lançar, nos antecipar, nos projetar em relação a essas possibilidades. Então nós podemos nos lançar a essas possibilidades ou antecipá-las. E também nós vimos a questão do discurso ou da linguagem, que consiste de uma forma de articular aquilo que nós estamos sentindo no encontrar-se, na tonalidade afetiva na qual nos encontramos, e articular, em termos de linguagem, essas possibilidades. Podemos interpretá-las, podemos articulá-las através do discurso, podemos colocá-las em palavras, podemos comunicá-las. Então quando a gente considera essas três estruturas, essas três estruturas que foram trabalhadas na primeira parte, nós podemos já ver que elas estão... Sempre que a gente fala delas, a gente usa certos termos temporais. Nós vimos também que, na maior parte das vezes, o Dasein se encontra no que o Heidegger vai denominar de impropriedade, ou vida imprópria, ou na vida cotidiana. E nessa vida cotidiana, aquilo que o Dasein é, está delimitado, está colocado por algo que já está posto, que ele vai chamar de Dasein, ou Dasein, no alemão, que significa impessoalidade, a gente. Aquilo que eu sou não é determinado por mim mesmo, não é colocado por mim mesmo, mas já é colocado por um outro, já está posto. E aí ele vai falar que nessa vida impessoal, nós geralmente podemos identificar alguns elementos, algumas estruturas também, que ele vai denominar primeiro de curiosidade, que consiste em pular de tarefa em tarefa, sem se concentrar em nenhuma delas. Ele também vai falar da falação, que consiste em simplesmente tomar o discurso que já está aí no público, que já está aí no mediano, e passar isso para frente. E ele vai falar da ambiguidade, que consiste no fato de que a gente nunca tem uma compreensão autêntica, ou uma compreensão clara e transparente das coisas, mas geralmente as nossas compreensões sobre as coisas está sedimentada por interpretações, por preconceitos e por visões prévias, que são como entulhamentos que encobrem os fenômenos originários. E aí, como vocês devem ter percebido, tanto ao falar das estruturas existenciais, da disposição afetiva, ou encontrar-se, do entendimento ou compreensão, e do discurso, quanto ao falar da curiosidade, do falatório e da ambiguidade, eu vou fazendo uso de certos termos temporais. Eu vou dizendo, o Dasein já se encontra em uma dada tonalidade afetiva. O Dasein já se encontra disposto em uma dada afetividade. Eu também falo de antecipar, de lançar-se, de projetar-se a certas possibilidades. Eu posso dizer que o Dasein já sempre se encontra lançado no mundo. E eu também posso dizer que o Dasein se projeta a novas possibilidades, dando uma ideia de futuro, dando uma ideia de por vir. Eu me lanço a possibilidades futuras, a possibilidades que eu ainda não assumi, mas que ao tomar uma decisão, eu antecipo essas possibilidades que eu assumo no sentido do futuro. Então, ao assumir possibilidades, eu me lanço para o futuro. Percebe, então, que o Dasein, nas suas estruturas, sempre elas estão relacionadas com a questão da temporalidade. E a ideia da segunda sessão, então, é pensar essas estruturas do Dasein à luz da temporalidade. Então, significa retomar, repetir, refazer o caminho feito na primeira sessão, só que agora, articulando os conceitos da primeira parte com a questão da temporalidade. E aí nós vimos, ao trabalhar o primeiro capítulo, a questão de uma totalidade do Dasein e do ser para a morte. Nós vimos que nós podemos pensar o Dasein na sua totalidade. Primeiramente, nós havíamos visto que existe algo que articula as estruturas do Dasein, que é a preocupação. A preocupação significa o fato de que o Dasein sempre está cuidando de ser quem ele é. Então, o Dasein é cuidado, é preocupação, porque ele cuida de ser quem ele é. E cuidando de ser quem ele é, ele se ocupa dos utensílios, e ele também se preocupa com o outro. Então, o Dasein está sempre cuidando de ser quem ele é, na medida em que ele é no mundo, ele está sempre assumindo certas possibilidades, e nesse sentido, ele está cuidando de ser quem ele é, e nesse sentido, ele é cuidado. Mas a gente também precisa pensar como a gente pode pensar o todo do Dasein, como a gente pode pensar o Dasein enquanto uma totalidade. Isso é muito difícil se a gente pensa que o Dasein é sempre uma abertura. Ele nunca está definido, ele nunca está delimitado. Ele sempre pode ser diferente daquilo que ele tem sido. perceba novamente o jogo com noções temporais. O Dasein sempre pode ser, ele pode assumir futuramente possibilidades que são diferentes daquilo que ele já tem sido, ou seja, do modo como ele já tem sempre se conduzido. Que aí eu trago uma ideia do passado, ou seja, o futuro do Dasein pode ser diferente do seu passado, a depender das escolhas e possibilidades que ele assume. Dado isso, parece haver uma dificuldade da gente pensar a totalidade do Dasein, já que ele nunca está completo. Ele é uma constante incompletude. Mas o Heidegger vai dizer sim que nós podemos pensar uma completude ou totalidade do Dasein quando a gente pensa a questão do ser para a morte. O que é a morte? A morte, em sentido existencial, não é um morrer biológico. A morte, em sentido existencial, não é um fenômeno antropológico, psicológico, não é a separação da alma, do corpo, não é nenhuma dessas interpretações, não é o cérebro parando de funcionar. Morte, na verdade, é uma possibilidade. E aí, como nós podemos pensar uma analogia para que a gente possa entender o que significa morte? Quando a gente pensa num leque, eu abro o leque. O leque, ele tem várias, aquelas várias partes do leque, que a gente pode comparar com as possibilidades. Então, cada parte do leque, cada partinha do leque representa uma possibilidade e uma possibilidade que a gente pode assumir. E na medida que a gente é, a gente está sempre assumindo uma dessas possibilidades. Então, o leque, cada fatia, cada folhinha do leque, que eu não sei o nome daqueles negócios do leque, mas cada coisa do leque representa uma possibilidade, uma possibilidade que pode ser assumida. Uma delas, a gente está sempre assumindo, porque a gente está sempre dentro de uma possibilidade. Então, nós sempre estamos numa possibilidade, mas nós podemos assumir outra e outra e outra e outra e outra e outra. E perceba também que quando eu assumo uma possibilidade, eu não assumo as que concorrem, as contrafactuais, aquelas que não se realizam e que eu poderia ter assumido, mas não assumi. Então, perceba que a gente vai assumindo possibilidades, algumas possibilidades excluem outras possibilidades. Então, por exemplo, se eu escolho a possibilidade de casar e ter filhos, eu já não assumi a possibilidade de permanecer solteiro. Então, perceba, existiam duas possibilidades, tem várias, na verdade. Então, tem a possibilidade de casar e a possibilidade de permanecer solteiro. Se eu escolho a possibilidade de casar, logo, não tem a possibilidade de permanecer solteiro. Essa possibilidade não foi escolhida. Outras possibilidades a gente pode pensar que a gente vai assumindo como um emprego que a gente assume ou a possibilidade de fazer uma viagem ou a possibilidade. Então, são várias possibilidades. E a vida é como um leque de possibilidades. A gente sempre está assumindo uma. Só que, o que acontece? Na vida impessoal, aquilo que determina qual possibilidade eu escolho não sou eu. Geralmente, é um outro. Então, pode ser a cultura, pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser um discurso que já está posto, pode ser o pensamento, a religião, pode ser várias coisas. Mas, alguma outra coisa que não sou eu está dizendo para mim qual é a possibilidade que eu devo assumir. Então, talvez, vamos supor, a gente vive em uma cultura em que se diz assim, você tem que seguir esse plano de vida. Você tem que entrar numa faculdade, formar, casar, ter filhos, construir uma família e morrer. Então, perceba, já tem um script de qual é o caminho de vida que se deve seguir. Se eu sigo esse caminho sem refletir sobre ele, ou se eu sigo esse caminho porque é isso que já está colocado na cultura, eu não estou assumindo as possibilidades de maneira responsável. Eu não estou responsabilizando-me por minhas escolhas. Eu estou assumindo as possibilidades conforme elas já estão postas, conforme elas já estão colocadas. Esse assumir as possibilidades conforme elas já estão colocadas é um modo como geralmente a gente nos conduz ou como nós conduzimos na vida cotidiana. Na maioria das vezes, algumas coisas já estão colocadas para nós e a gente toma essas coisas como naturais e não questionadas. Então, geralmente, a gente não questiona se a gente tem que arrumar um emprego ou não. Geralmente, a gente não questiona certas coisas e simplesmente assume as possibilidades que já estão postas simplesmente porque a gente toma elas como óbvias e naturais. Esse é o modo da vida em pessoal, esse é o modo da vida cotidiana. No entanto, Heidegger vai dizer que quando a gente considera a abertura de possibilidades, existe uma das possibilidades que a gente geralmente está fugindo dela e a vida cotidiana faz isso. Não pense nessa possibilidade ou essa possibilidade deve ser esquecida. Essa possibilidade é outra coisa. Qual que é essa possibilidade? De que o leque se feche. Então, perceba, existe um leque aberto de possibilidades entre nós, mas nesse leque existe uma possibilidade que está sempre presente ali, que é a possibilidade do leque se fechar, ou seja, de não haver mais possibilidades, das possibilidades se encerrarem. Então, de não haver mais possibilidade de assumir nenhuma possibilidade. Essa possibilidade, quando ela é assumida, ela fecha o leque. Ela torna impossível que se assuma possibilidades. E essa possibilidade a gente chama de morte. O que é a morte? A morte é um fenômeno no final da vida? Não. A morte é uma possibilidade sempre presente. Uma possibilidade que está sempre presente no nosso leque de possibilidades. E a morte, ela é uma possibilidade que nós não podemos evitar, ou seja, em algum momento ela terá que ser assumida. Ela é uma possibilidade certa, absolutamente certa, ou seja, nós sabemos que iremos morrer, mas ela também é uma possibilidade indeterminada, porque nós não sabemos quando nós iremos morrer. Ela também é uma possibilidade inalienável, é uma possibilidade que não pode ser terceirizada. Ninguém pode morrer minha morte no meu lugar. então sou eu que devo morrer. Então se as outras escolhas que a gente faz na vida, como o emprego que a gente escolhe, como a possibilidade de casar ou não casar, ou a possibilidade de seguir uma religião ou outra, essas possibilidades podem até ser que a gente não escolha por nós mesmos e que a gente transfira a responsabilidade dessas escolhas a outra pessoa. Mas a possibilidade da morte não pode ser terceirizada, porque ninguém pode morrer a nossa morte no nosso lugar. A escolha da morte só pode ser feita por nós mesmos, a escolha dessa possibilidade. Então a única pessoa que pode morrer no meu lugar sou eu mesmo. E essa então é uma possibilidade que revela algo importante, porque revela que pelo menos uma dessas possibilidades é uma possibilidade que eu não posso mais me refugiar dela, não posso mais fugir dela, porque é a possibilidade que eu estarei obrigado a assumir. Então, com isso, Heidegger vai dizer que nós somos seres para a morte. Nós somos seres para a morte porque todos nós vamos morrer e porque a morte é a possibilidade sempre presente no nosso leque de possibilidades. A morte não está no fim da vida. A morte não é um fenômeno que encerra a nossa vida lá no final dela e que você pode postergar e procrastinar para o futuro. A morte é a possibilidade sempre presente e imediata diante de nós. Então, esses são alguns elementos importantes. E aí, o Heidegger vai no segundo capítulo falar sobre a questão da atestação ou do testemunho conforme ao design de um poder ser próprio e o ser resoluto. Porque, perceba, a morte é aquilo que não pode me fazer refugiar na impropriedade, já que sou eu mesmo o responsável pela minha própria morte. Da mesma maneira, então, a gente pode pensar que a gente é responsável por todas as nossas escolhas. Se a gente é chamado a nos responsabilizar pela possibilidade da morte, então isso significa que nós também somos chamados a nos responsabilizar por todas as outras possibilidades. E isso que chama, que intima, que convoca com que a gente assuma a responsabilidade pelas possibilidades que a gente assume é o que o Heidegger chama de consciência. A consciência é aquilo em nós, que na verdade somos nós mesmos, que nos convoca, que nos chama a assumir a responsabilidade por nossas escolhas. E ela mostra, então, a questão da culpa, do débito, que a gente sempre está em dívida conosco mesmos. Nós sempre nos encontramos em dívida conosco mesmo, porque cabe a nós a responsabilidade de decidir por aquilo que nós somos. e é nesse sentido também que o Heidegger vai falar de ser resoluto ou também de decisão antecipadora. O que é o ser resoluto? É um querer. É um querer assumir a responsabilidade por nossas escolhas. E aqui o Heidegger não vai discutir quais são as escolhas que a gente deve fazer. Ele vai simplesmente dizer que independente da escolha que nós fizermos, nós devemos nos responsabilizar por ela. Não adianta a gente fazer uma escolha e dizer assim, eu escolhi isso porque isso era o que a sociedade colocou ou isso era o que a família colocou ou isso era o que a religião colocou ou isso era o que Deus colocou ou isso é o que o grupo político ou a ideologia que eu sigo colocou. Na verdade, nós devemos ser responsáveis o bastante para dizer que se a gente assumir uma escolha foi porque nós escolhemos isso e que nós estamos dispostos para nos responsabilizar pelos resultados da escolha que nós assumimos. Então, isso o Heidegger vai chamar de querer ter consciência. então a escolha a resolução é a resolução não por um agir específico mas por um querer ser responsável por aquilo que se escolhe é a capacidade de responder não é aqui naquele sentido ingênuo de livre-arbítrio a escolha que o Heidegger está falando aqui é de uma escolha existencial é de um assumir a responsabilidade por aquilo que nós somos é de decidir-se independente se essa escolha tem livre-arbítrio ou se não tem se é determinado pela física ou se não é o que o Heidegger está nos conclamando é que independente de se há ou não livre-arbítrio que a gente possa ser responsável e se responsabilizar pelas possibilidades que nós assumimos escolha que não é livre-arbítrio escolha que é assumir possibilidades e uma escolha autêntica é aquela na qual nós somos transparentes e responsáveis em relação à possibilidade que nós assumimos então é isso que nós vimos no primeiro e segundo capítulo já no terceiro capítulo Heidegger vai falar do poder ser um todo próprio do Dasein então como o Dasein como um todo ele pode ser próprio e também a questão da temporalidade e a gente vai então articular a questão do poder ser um todo próprio com a noção da temporalidade como sentido ontológico como aquele sentido essencial da ideia de preocupação então há alguma questão de temporalidade na ideia de que nós estamos sempre cuidando de ser quem nós somos e é a partir disso que o Heidegger então vai trabalhar o parágrafo de número 61 iniciemos então o estudo do parágrafo de número 61 de Ser e Tempo o parágrafo de número 61 se intitura o prévio delineamento da passagem metódica da delimitação do ser um todo conforme ao Dasein próprio para o fenomênico por liberdade a temporalidade como vocês podem ver na verdade esse título é um sumário nós vamos iniciar um novo tópico ou seja vamos delinear vamos traçar quais são os tópicos que vão construir essa sessão ou este capítulo que vai discutir de um ponto de vista metodológico também usando um certo método usando o método fenomenológico que vai discutir a questão do Dasein como um todo ou a totalidade do Dasein na sua propriedade e a questão de discutir o fenômeno de novo aquela ideia que a gente está usando as noções da fenomenologia aquilo que se mostra e ele vai falar de um por em liberdade ou seja deixar que isso se mostre então ao invés da gente estudar a questão da temporalidade e da articulação disso com o Dasein partindo de pré-conceitos partindo de visões prévias ou de noções que já estão colocadas nós vamos usar um método fenomenológico que consiste em pôr em liberdade a temporalidade como fenômeno ou seja deixar que a temporalidade se mostre por si mesma ao invés de tentar capturá-la em conformidade com alguma teoria já colocada e aí é nesse sentido que o texto vai dizer a análise do fenômeno desvendou o ser próprio para a morte como adiantar-se adiantar-se aqui nós vamos dizer vamos falar de uma certa antecipação de um certo entender que a morte ela já está presente no nosso leque de possibilidades que ela não só está lá no fim que ela é uma possibilidade sempre presente e que ainda que a gente não tenha assumido essa possibilidade agora nós nos antecipamos em relação a ela nós nos adiantamos em relação a ela ou seja ao invés de fugir da realidade da morte nós assumimos essa possibilidade assumir a possibilidade da morte obviamente não significa morrer literalmente assumir a possibilidade da morte significa reconhecer a nossa finitude e reconhecer a urgência que a morte põe é reconhecer que nós somos seres finitos e se nós somos seres finitos tudo que a gente deve escolher se reveste de um caráter de urgência se você quer ser médico então seja médico agora porque não vai ter amanhã pode não ter se você quer tomar uma decisão maluca que vai contrariar a opinião de todo mundo então tome essa decisão agora porque na verdade você não sabe o que é o dia de amanhã então a morte coloca um caráter de urgência não tem depois pode não ter depois então às vezes as pessoas pensam nossa primeiro eu vou fazer tudo que estou planejando na minha vida para depois fazer o que eu realmente quero não faça isso que o Heidegger iria dizer porque é urgente você pode morrer amanhã então não perca tempo adiante-se em relação ao fato de que a morte é sempre presente a vida é muito curta para não tomar as suas próprias decisões ou para se preocupar em tomar as decisões que vão agradar o que já está colocado então é nesse sentido que ele vai dizer a análise do fenômeno desvendou o ser próprio para a morte como adiantar-se em sua atestação existencial o poder ser próprio do Dasein mostrou como ser resoluto o que é propriedade propriedade aqui tem a ver com decisão é decidir por si mesmo então nós estamos lidando com dois fenômenos o fenômeno do adiantar-se do ser para a morte e o fenômeno da decisão antecipadora ou do ser resoluto o que é a decisão antecipadora o que eu devo decidir é óbvio que o Heidegger não vai dizer porque se ele dizer não é decisão a decisão cabe a você a responsabilidade das suas escolhas cabe a você então a resolução consiste em decidir por si mesmo não se diz o que você deve decidir mas simplesmente que independente do que você decidir que essa escolha seja de fato sua e que você seja responsável por essa escolha então ao ler ser e tempo às vezes se você ler ser e tempo pensa nossa vou ler ser e tempo para saber que escolha eu devo fazer da minha vida isso vai ser uma leitura inútil porque na verdade você deve ler ser e tempo para simplesmente se dar conta de que você tem que tomar as suas próprias escolhas e que a responsabilidade por suas próprias escolhas não pode ser terceirizada então na situação concreta das suas ações que ele vai também relacionar ao ser resoluto com a situação concreta do agir você está sempre tendo de assumir alguma decisão algum curso de ação mas qual é esse curso de ação cabe somente a você decidir qual é mas aí a gente pode perguntar considerando esses dois fenômenos o fenômeno do ser para a morte e o fenômeno da resolução qual relação o fenômeno tem com o outro porque se a gente cita esses dois fenômenos pode num primeiro momento parecer que eles não estão relacionados ou que a gente está falando de duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra então por isso Heidegger pergunta como os dois fenômenos devem se unir será que na verdade os dois fenômenos juntos vão formar um terceiro fenômeno ele também pergunta que a morte deve ter em comum com a situação concreta do agir então são perguntas que a gente pode colocar o que decisão tem a ver com morte o que resolução tem a ver com a morte qual que é a relação entre as duas coisas ele vai dizer assim uma ligação externa de ambos os fenômenos está excluída por si mesma evidentemente que a gente não quer uma resposta superficial porque alguém poderia tentar uma resposta que fosse mais superficial que olhasse para a exterioridade que olhasse para aquilo que as pessoas realmente fazem na vida mas não é isso que a gente quer a gente quer uma resposta fundamental uma resposta originária e ele vai perguntar o ser resoluto ele mesmo em sua tendência de ser existenciariamente mais própria acaso não aponta para o ser resoluto precursor como sua possibilidade própria a mais própria olha que ele vai falar será que na verdade para a gente entender a relação da resolução com a morte a gente não precise falar de uma decisão antecipadora ou seja ao invés de falar simplesmente de resolução será que nós não deveríamos também falar de uma resolução precursora ou de uma decisão antecipadora ele também pergunta e se segundo o seu sentido ele mesmo o ser resoluto só chegasse a sua propriedade quando se projeta não em possibilidades quaisquer e cada vez meramente imediatas mas a possibilidade extrema que antecede a todo poder ser factual do design será que na verdade se a gente pergunta qual é a relação de resolução com a morte será que na verdade a gente só vai entender o que realmente é resolução quando a gente entender que a resolução é fundamentalmente uma escolha pela morte então ele está colocando a relação entre a escolha a resolução com a noção de morte como duas coisas fortemente relacionadas e aí ele coloca e se o ser resoluto como verdade própria do design só alcançasse sua correspondente certeza própria no adiantar-se para a morte então perceba que aqui aparece dois conceitos o conceito de verdade e o conceito de certeza porque talvez a gente possa se perguntar quando a gente fala de decisão será que eu me decidi eu tomei a decisão certa geralmente a gente se pergunta muito isso será que eu tomei a decisão correta será que eu tomei a decisão certa será que eu posso ter certeza da minha decisão e o está falando será que na verdade a certeza da nossa decisão só poderá ser dada justamente pela morte e ele também coloca a palavra verdade verdade aqui não é verdade no sentido tradicional não é verdade como veritas é verdade como aletheia aletheia é uma palavra grega que vem de um prefixo de negação que é o a e a palavra letheia que vem da palavra letos que se referia na Grécia antiga nos mitos gregos ao rio letos o rio letos era um rio que depois da morte a pessoa bebia das águas desse rio e esquecia se da sua vida então as pessoas depois que morrem elas vão para um lugar onde elas bebem a água do rio letos e quando elas bebem dessa água elas esquecem da vida que elas tiveram na terra e se por acaso elas reencarnarem elas não vão lembrar da vida que elas viveram porque elas tomaram da água do rio letos então tomar da água do rio letos significa esquecimento encobrimento obscurecer que algo fica encoberto quando uma pessoa esquece da vida que ela viveu depois que ela morre esse esquecer da vida que ela viveu não significa que a vida que ela viveu não está lá de algum modo quer dizer que a memória está encoberta a memória está com a pessoa só que ela fica encoberta ela fica escondida verdade é a negação disso verdade é tornar claro é tirar do esquecimento é trazer à tona é descobrir é tornar transparente claro visível é mostrar fazer ver então quando Heidegger pergunta sobre verdade própria do design ele está falando de um design transparente de um design para o qual está claro qual é seu ser perceba então como isso se relaciona a noção de certeza a certeza da escolha que eu tomei ela é transparente para mim é uma escolha transparente é clara a certeza então ele vai perguntar se na verdade quando a gente está discutindo a questão das escolhas a escolha principal ou mais fundamental e que dá o sentido a qualquer escolha que fizermos é a escolha pela possibilidade extrema da existência e por possibilidade extrema da existência a gente pode pensar na possibilidade da morte então todos os seus passos deverão se deixar conduzir pela ideia de existência o que é existência existência é o nosso modo de ser aberto às possibilidades nós somos o único ser que tem existência então existência é de vida capaz de escolher capaz de assumir possibilidade e aí a elaboração do ser resoluto precursor como um possível modo próprio existencial do poder ser um todo perde o caráter de uma construção arbitrária e torna-se uma interpretação que deixa o Dasein em liberdade para sua extrema possibilidade de existência a noção de arbitrariedade ela é muito importante se a gente vai pensar quando a gente está analisando o Dasein porque alguém pode pensar nossa mas parece toda a discussão desse livro aqui é arbitrária os conceitos que estão sendo utilizados os argumentos a série de questões o Hadley vai estar dizendo não, não é arbitrário as coisas estão bem conectadas então a elaboração da questão da decisão antecipadora quando a gente discute essa noção como um modo do ser um todo do Dasein não é uma questão arbitrária porque a questão do modo de ser um todo do Dasein a questão do modo como o Dasein se completa na morte é uma questão que está fortemente conectada com a noção de resolução que está fortemente conectada com a questão de pôr em liberdade a questão da extrema possibilidade da existência o que está sendo feito aqui é deixar que a possibilidade da existência se mostre por si mesma ao invés de ser interpretada de acordo com conceitos prévios com esse passo a interpretação existencial atesta ao mesmo tempo seu caráter metódico mais próprio ou seja uma metodologia que é a fenomenologia que é esse método que deixa as coisas se mostrarem como elas são então o que que é o método fenomenológico o método fenomenológico é aquele método que faz com que o objeto que está sendo analisado se mostre se revele tal como ele é em si mesmo ou seja ao invés desse fenômeno ser interpretado de acordo com os nossos conceitos prévios com nossas teorias já colocadas com nossas ideias prontas nós deixamos que esse fenômeno se mostre por si mesmo se revele em si mesmo nós tiramos o encobrimento para deixar que aquilo que se mostre se mostre por si mesmo então o método autêntico é o Heidegger vai dizer o método autêntico apoia-se em um adequado olhar prévio na estrutura fundamental do objeto ou do âmbito dos objetos por abrir é importante a gente dizer que quando a gente deixa de lado os preconceitos que a gente tem para deixar que o fenômeno se mostre por si mesmo isso não significa uma neutralidade ingênua não significa a eliminação completa de pressupostos preconceito como enviesamento negativo e pressupostos não são sinônimos fazer uma análise que tenta deixar de lado os preconceitos não significa que não partimos de certos pressupostos é impossível não pressupor em uma análise mas o Heidegger fala que nós podemos usar um olhar prévio adequado nós podemos adequar o nosso olhar aquilo que se mostra nós podemos olhar para o objeto não é que a gente não vai olhar a partir de uma perspectiva porque não é possível não ter perspectiva é que a gente vai buscar ter a perspectiva mais adequada ao fenômeno isso é um método autêntico então uma autêntica reflexão metódica que se deve distinguir cuidadosamente das vazias considerações técnicas também nos dá portanto informação sobre o modo de ser doente temático talvez alguém possa pensar não então quando você está falando de um olhar prévio de um olhar que evita vieses de um olhar que é adequado ao objeto você está dizendo uma certa técnica como cientistas um cientista quando ele vai estudar um fenômeno no laboratório ele tenta ter um olhar técnico ele calcula o seu olhar ele tem ali todo um protocolo que ele deve seguir para fazer a sua observação ele tenta ter um rigor controle de variáveis é isso que o Heidegger está falando não não é esse olhar técnico porque esse olhar técnico ele é inadequado para compreender o humano não é o olhar experimental o olhar técnico que nos vai ajudar a compreender o humano que nos vai ajudar a compreender a existência humana então não é desse olhar técnico não é o olhar técnico que é o olhar adequado para compreender o fenômeno humano então ele diz esse olhar adequado ao objeto se deve distinguir cuidadosamente das vazias considerações técnicas e aí ele vai falar que só a elucidação das possibilidades das exigências e dos limites metódicos da analítica existencial em geral assegura a transparência necessária a esse passo de fundamentação que é a descoberta do sentido do ser da preocupação mas a interpretação do sentido ontológico da preocupação deve executar-se sobre o fundamento da plena e constante presenciização fenomenológica da constituição existencial do Dasein até agora exposta então o Radiga vai dizer assim para a gente entender a preocupação que é aquele fenômeno fundamental do Dasein que é o fato de que a gente sempre está cuidando de ser quem nós somos nós precisamos retomar o que já foi conquistado pela nossa análise que são aquelas estruturas fundamentais do Dasein que eu falei no começo a disposição afetiva a compreensão e o discurso para que a gente possa compreender o Dasein nós precisamos retomar esses conceitos e agora articulá-los com a noção de temporalidade aí ele vai dizer assim do ponto de vista ontológico o Dasein é fundamentalmente distinto de todo subsistente e de todo efetivamente real porque alguém pode dizer e às vezes há essa ingenuidade em certas áreas das ciências humanas como eu estudo a existência humana é do mesmo modo como eu estudo os entes das ciências naturais não não pode ser porque o Dasein é fundamentalmente distinto de todo subsistente o Dasein não é como uma pedra não é como uma árvore não é como um sol as estrelas não é como qualquer outro objeto estudado pelas demais ciências o Dasein no seu fundamento ele é diferente de tudo isso porque ele é uma abertura de possibilidade as demais coisas elas já estão determinadas em seu ser o Dasein não ele é na verdade uma abertura de possibilidade então ele vai dizer assim sua consistência não se funda na substancialidade de uma substância mas no estar em si mesmo do si mesmo que existe cujo ser foi concebido como preocupação isso aqui de consistência substancialidade o Heidegger também está dizendo assim uma outra noção ruim que poderia ser usada para pensar o Dasein a gente relembra o que o Heidegger está tentando fazer ele está tentando que a gente tenha um olhar prévio adequado ao objeto então ele disse o olhar que não é adequado ao objeto é o olhar científico é o olhar técnico é o olhar que calcula experimental esses olhares não são adequados para compreender a existência humana também não é adequado o olhar que pensa o Dasein como se ele fosse um mais um ente a mais no mundo e aí agora ele está dizendo que um olhar que também não é adequado é o olhar que pensa o Dasein como uma substância como se fosse um sujeito como se fosse uma alma como se fosse um ser encapsulado nós não somos uma substância ou um sujeito ou uma consciência encapsulada nós somos abertura então ele vai dizer assim o fenômeno do si mesmo contido na preocupação exige uma delimitação existencial originária e própria diante de agente imprópria mostrada na parte preparatória que é alguns conceitos que eu já tomei do agente do impessoal inclusive esse agente esse impessoal ele impõe certas noções e certas compreensões que também não são adequadas ao objeto e aí ele vai dizer sim isso também acompanhado pelas determinações das questões ontológicas possíveis que se prendem em geral ao si mesmo supondo-se que ele não seja nem substância nem sujeito então nós não vamos pensar o Dasein nem como substância nem como sujeito porque o Dasein não é um ente fechado mas ela é pura abertura então para estudar as noções desse parágrafo a gente vai trabalhar as questões do sentido ontológico do fenômeno da preocupação vai se ver como isso se relaciona à questão da temporalidade como a temporalidade se relaciona com o ser um todo do Dasein nós vamos ver essa relação a partir da noção de ser resoluto precursor ou de decisão antecipatória nós vamos ver como os modos do Dasein aqueles que eu mencionei a disposição afetiva ao entendimento e o discurso como eles na verdade são temporalizações são modos pelos quais o tempo se manifesta o modo que o tempo assume então a gente vai tentar pensar a disposição afetiva a gente vai tentar pensar o entendimento e o discurso como modos de temporalização e a gente vai pensar também os modos da propriedade e da impropriedade como possibilidades da existência nós vamos ver também como o tempo no sentido mais fundamental ele é diferente do que a gente chama de conceito do tempo vulgar que é aquele tempo que a gente conta no nosso relógio que é aquela noção de tempo cotidiano a gente vai ver como essa noção de tempo não toca na essência da temporalidade e para ver isso Heidegger vai fazer um sumário como eu disse esse primeiro parágrafo parágrafo 61 é um sumário e nesse sumário ele vai falar que ele vai fazer isso em cinco partes então a estrutura do capítulo na primeira parte é o existenciário poder ser um todo próprio do Dasein como ser resoluto o precursor que é o parágrafo 62 a segunda questão a situação hermenêutica alcançada para uma interpretação do sentido de ser da preocupação e o caráter metódico da analítica existencial em geral parágrafo 63 preocupação e ser-se mesmo parágrafo 64 quarto a temporalidade como sentido ontológico da preocupação parágrafo 65 e quinto tópico a temporalidade do Dasein e tarefas que delas surgem de uma repetição originária da analítica existencial parágrafo de número 66 esse é o sumário então o parágrafo 63 foi um sumário claro que eu não vou explicar o que cada conceito aqui significa porque é justamente isso que ele vai fazer ao longo do capítulo aqui ele coloca um sumário do que ele vai ou do que ele pretende fazer tendo feito esse sumário iniciemos agora o estudo do parágrafo de número 62 que se intitula o existenciário poder ser um todo próprio do Dasein como ser resoluto precursor que é a decisão antecipatória aqui o Fausto Castilha usa existencial nós vamos usar existenciário nós vamos reservar a palavra existencial para aquelas estruturas fundamentais do Dasein como a exposição afetiva o entendimento o discurso e a gente vai reservar a palavra existenciário para formas mais concretas que essas estruturas ganham então quando ele fala do poder ser um todo próprio ele já está pensando na situação do agir concreto do Dasein não de uma estrutura como uma estrutura ao lado daquelas que a gente considerou como a disposição afetiva e tudo mais isso aqui é uma questão de tradução porque onde o Fausto Castilha usa existencial a Márcia usa existenciário e onde a Márcia usa existencial o Fausto Castilha usa existenciário mas nós vamos ter existencial como uma estrutura ontológica fundamental do Dasein e um existenciário como uma manifestação mais concreta dessa estrutura então a gente deveria dizer usando mais a Márcia que o capítulo o parágrafo 62 se institula o existenciário e aqui o Heidegger fala até que ponto o ser resoluto precursor pensado até o final na direção de sua tendência de ser mais própria conduz ao ser para a morte próprio então como a noção de decisão antecipatória nos conduz a noção da morte como essas duas noções a noção de resolução precursora e a noção de morte se encontram relacionadas e ele diz como conceber a conexão entre o querer ter consciência o que é o querer ter consciência é a resposta que se dá ao chamado da consciência a resposta que se dá ao chamado da consciência não é fazer uma escolha o chamado da consciência não diz seja médico o chamado da consciência não diz siga certa religião o chamado da consciência não diz doe todo o seu dinheiro aos pobres o chamado da consciência ele diz não importa o que você vai escolher assuma a responsabilidade por suas escolhas por isso a resposta a esse chamado não é assumir uma determinada escolha é querer se responsabilizar pela escolha que se assume não importa qual seja essa escolha é um querer ter consciência mas o Heidegger pergunta como essa noção de querer ter consciência está relacionada com a ideia do Dasein como um todo como uma completude como uma totalidade que se completa na morte e o Heidegger vai falar será que não se deve permanecer no ser resoluto atestado em sua possibilidade existencial de tal maneira que ele possa experimentar uma modalização existencial mediante o ser para a morte será que na verdade quando a gente está falando do ser para a morte a gente não está falando de uma das possibilidades ou de um dos modos que a nossa escolha ou decisão ou resolução pode se manifestar na existência concreta é o que ele pergunta aí ele vai dizer assim o ser resoluto ou seja a decisão por aquilo que nós somos a decisão de nos responsabilizarmos por nossas escolhas foi caracterizado como o que? como um projetar-se ou seja como um se lançar as possibilidades segundo como uma coisa calada como um silêncio ou seja é algo que não diz o que eu devo escolher mas é algo que diz que independente do que eu escolher eu devo ser responsável pelas minhas escolhas então ele é calado no sentido de que ele não diz qual é a escolha que eu devo fazer e também pronto para a angústia porque a angústia porque a escolha por aquilo que nós somos é angustiante a liberdade é angustiante porque não é o outro que vai escolher por mim sou eu cabe a mim somente a mim assumir as responsabilidades por minhas escolhas foi caracterizado também como um ser culpado mais próprio ou seja como estar em dívida consigo mesmo todos nós temos uma dívida conosco mesmo porque cabe a nós assumir as responsabilidades por nossas escolhas e aí ele diz este pertence ao ser do Dasein significa o ser resoluto significa ser fundamento negativo de uma nulidade o que ele está falando o que é o fundamento do Dasein é o nada o que significa dizer que o fundamento do Dasein é o nada que não existe uma natureza humana que não existe uma essência humana em qual sentido não é em sentido nenhum porque certas vezes o Heidegger vai falar que a essência do Dasein é a existência por exemplo então não é que a gente não tem uma certa essência no sentido de que nós somos existência é no sentido de que a nossa existência ela é ela mesma a abertura a nossa essência é a liberdade a nossa essência é a abertura as possibilidades então a nossa essência não é uma possibilidade fechada e já determinada é nesse sentido de uma possibilidade fechada e já determinada que nós não temos uma natureza uma essência prévia é nesse sentido específico não é em qualquer sentido então Heidegger está dizendo que nosso fundamento é o nada no sentido de não ser nada determinado aqui não é nada no sentido absoluto do termo nada porque obviamente a gente existe obviamente a gente é alguma coisa no sentido bem amplo da palavra coisa mas o que o Heidegger está dizendo é que nós somos uma coisa diferente das outras coisas digamos assim porque nosso ser não está previamente determinado porque na verdade aquilo que nós somos é construído a partir das nossas escolhas aí ele vai dizer o culpado ou seja o fato de estarmos em dívida conosco mesmo pertence ao ser do Dasein e não comporta aumento nem diminuição e aqui o Heidegger está tentando nos afastar de uma noção de culpa calculativa a gente usa isso tanto na religião quanto no âmbito jurídico que é calcular a culpa quão grave é o seu pecado ou quão grave é o seu crime se a gente pensa será que se meu pecado for muito grave eu tenho que rezar quantas ave maria ou será que dependendo do quanto grave for meu crime eu tenho que ficar quantos anos na prisão a D&T dizer nessa noção de culpa que eu estou colocando aqui não admite contabilizar porque todos nós somos igualmente culpados todos nós estamos em dívida conosco mesmo porque todos nós temos a dívida de ter que assumir aquilo que nós somos e essa dívida é igual para todos então não admite nem aumento nem diminuição é anterior a toda quantificação o Dasein é essencialmente o culpado e não às vezes e sim e outras vezes não por exemplo quando a gente pensa na culpa religiosa às vezes uma pessoa é culpada e às vezes ela não é na culpa de crime também se a pessoa fez algo errado ela é culpada se a pessoa não fez algo errado ela não é culpada o Heidegger está dizendo essa culpa que eu estou falando que consiste no fato do Dasein sempre estar em dívida consigo mesmo não é uma culpa moral não é uma culpa que se calcula não é uma culpa que às vezes se tem é a nossa condição de existência constante nós somos culpados por natureza nesse sentido bem bem metafórico da palavra porque obviamente não é por natureza a gente tem aquela natureza humana a gente é culpado por natureza aqui no outro sentido no sentido de que a gente está sempre em dívida conosco mesmo que a gente tem sempre que assumir a responsabilidade por aquilo que nós somos então culpa que é dívida consigo mesmo é no sentido de que a gente tem que assumir a responsabilidade por aquilo que nós somos e essa culpa essa dívida ela nos acompanha constantemente não é às vezes que a gente tem ela é a nossa condição originária o Dasein é essencialmente culpado e não às vezes o querer ter consciência decide-se por esse ser culpado o que é querer ter consciência é querer ser culpado todos nós somos culpados mas algumas pessoas querem ser culpadas e algumas pessoas não querem a palavra culpa ela é uma palavra meio enganosa no português talvez a gente pudesse usar a palavra responsável todos nós somos responsáveis só que algumas pessoas querem ser responsáveis e algumas pessoas não querem ser responsáveis mas todos nós somos a pessoa que não quer ser responsável pelas suas escolhas ela não deixa de ser responsável por suas escolhas ela simplesmente não admite essa responsabilidade mas ela é responsável você é responsável por quem você é você é responsável pelas escolhas que você faz todos nós somos igualmente responsáveis pelas escolhas que nós fazemos só que tem uma diferença alguns querem ter essa responsabilidade e outros não todos são responsáveis mas algumas pessoas não querem ser responsáveis e agem como se não fossem responsáveis mas agir como se não fosse responsável não tira a sua responsabilidade uma forma de agir como se não fosse responsável é não assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas é dizer assim não, eu escolhi isso porque minha família disse que essa era a melhor escolha eu escolhi isso porque minha religião disse que era essa a melhor escolha eu escolhi isso porque o meu grupo político disse que essa era a melhor escolha porque a cultura disse que era essa a melhor escolha porque um livro disse que essa era a melhor escolha Você pode agir assim, mas agindo assim, você não está assumindo a sua responsabilidade Mas isso não te torna menos responsável Não vai adiantar, quando as consequências das suas escolhas aparecerem, você dizer Ah, mas eu não assumi essa escolha porque meu guru, meu mestre espiritual Disse que era essa escolha que eu tinha que fazer, então a culpa é dele Não, a culpa é sua Porque o fato de você não querer ser responsável, não faz sua responsabilidade desaparecer Ah, eu fiz isso, mas é porque a minha religião disse que essa era a melhor escolha E se deu errado, então a culpa é da minha religião, não é minha Não, a culpa é sua, porque a responsabilidade é sua ainda Então a responsabilidade não desaparece só porque a pessoa não quer ser responsável pelas escolhas dela Só que existem pessoas que querem ser responsáveis, ou seja, não terceirizam a responsabilidade por suas escolhas Assumem por si mesmo a responsabilidade por suas escolhas e há aqueles que não querem ser responsáveis Mas aqueles que não querem ser responsáveis não deixam, por isso de ser responsáveis E aí ele vai dizer, no próprio sentido do ser resoluto, reside esse projetar-se no ser culpado Que é o Dasein enquanto ele é O Dasein enquanto ele é, por natureza, é responsável, quer ele queira, quer não E assumir existenciariamente, ou seja, do modo concreto, assumir essa responsabilidade É a culpa A culpa é algo que a gente deveria querer ser Então o que é assumir a culpa? Assumir a responsabilidade por nossas escolhas Não é assumir um sentimento de culpa Não é assumir um sentimento de autocompaixão, autocomisseração Culpa não é isso Culpa não é um sentimento de tristeza por ter cometido um erro Culpa é assumir a responsabilidade por suas escolhas Não adianta a pessoa cometer um erro e ficar lá chorando porque cometeu um erro Isso não vai resolver nada e não serve pra nada Agora, uma pessoa pode cometer um erro e falar Eu assumo a responsabilidade pelas consequências da minha escolha E assumo a responsabilidade de tentar escolher agir diferente Isso é culpa Culpa é responsabilidade Culpa é assumir a dívida que todos nós temos conosco mesmo Culpa é você deixar de ser aquilo que os outros dizem Que você deve ser Pra ser aquilo que você quer ser É deixar de escolher pelo outro e escolher por si mesmo É deixar de ser guiado pela escolha do outro E ser guiado pelas suas próprias escolhas É ser adulto É deixar de ser criança É deixar de esperar que o outro vai dizer qual escolha você deve fazer É escolher você mesmo Aí ele diz então Que a culpa nesse sentido Ela é executada propriamente quando o ser resoluto Em sua abertura do design Tornou-se tão transparente Que entende o ser culpado como constante Olha a ideia de novo De transparência De verdade De autenticidade Cristalino Iluminado Claro Aquela pessoa que escolhe O que já está colocado Ela não é clara Ela não é transparente pra si mesma Ela não é autêntica Ela não é transparente com o seu próprio ser Mas a pessoa que entende o que é culpa Ela entende que culpa Não é uma coisa que de vez em quando a gente tem que ser Ou de vez em quando a gente tem que sentir Culpa na verdade não é esse sentimento Culpa na verdade não é algo que de vez em quando aparece Culpa é aquilo que nós devemos ser todo o tempo Constantemente Ou seja, constantemente responsáveis por nossas próprias escolhas Entendimento esse que só é, porém, possibilitado Na medida em que o design abre para si mesmo O poder ser até o seu final E aí a gente vai ver que essa responsabilização Ela vai abranger a ideia da escolha ligada à morte Então ele vai falar assim O ser resoluto só pode tornar-se o que ele pode ser propriamente Como ser entendedor para o final Isto é, como adiantar-se na morte Ele abriga em si o ser para a morte Como modalidade existencial possível De sua própria propriedade O que a morte revela em relação às nossas escolhas E aqui de novo escolha não é naquele sentido de livre-arbítrio Porque obviamente no sentido de livre-arbítrio A gente não escolhe morrer A gente não escolhe Todo mundo vai morrer, a condição humana Mas mesmo assim a gente pode escolher a possibilidade da morte O que é escolher a possibilidade da morte? Obviamente que escolher a possibilidade da morte Não é literalmente morrer É escolher ser responsável por suas escolhas Entendendo que uma dessas escolhas Ou uma dessas possibilidades que iremos assumir E que está sempre diante de nós É a possibilidade da impossibilidade das possibilidades Ou seja, é a possibilidade de que não haverá mais possibilidades E escolher essa possibilidade é não mais fugir dela É não mais tentar se refugiar dela Ignorá-la Tratá-la como se fosse simplesmente algo no fim da vida É assumir de fato essa possibilidade Como uma possibilidade minha Uma possibilidade que eu escolhi assumir Uma possibilidade que eu assumo para mim Uma possibilidade autêntica E aqui a gente percebe por que a palavra escolha Não está sendo usada em sentido de livre-arbítrio Por exemplo, eu posso não ter escolhido Certas coisas na minha vida Mas eu posso assumir essas escolhas como escolhas minhas Eu, por exemplo, não escolhi nascer Mas eu posso me apropriar do fato de que eu nasci Eu posso assumir isso para mim Eu não escolhi ser mortal Mas eu posso assumir Eu posso me apropriar disso Eu posso tomar isso para mim Então o Heidegger diz Ser resoluto significa Deixar-se apelar para adiante Para o ser culpado mais próprio Ser resoluto significa, portanto Entender a dívida que a gente tem conosco mesmo E assumindo a morte como a nossa condição É assumir que nós somos seres finitos É assumir que todas as nossas escolhas são urgentes E é entender que ninguém pode morrer pela gente Que não dá para terceirizar as nossas escolhas A morte deixa isso muito claro Que nós não podemos terceirizar as nossas escolhas Porque ninguém pode morrer por nós E só nós podemos morrer por nós mesmos Então o Heidegger diz Que o Dasein é constantemente culpado Só pode significar que ele se mantém cada vez Nesse ser como existir próprio ou existir impróprio Então o existir impróprio É viver de acordo com aquilo que já está colocado E o existir próprio É viver de maneira autêntica e transparente No entanto, eu também posso fazer uma escolha autêntica Pela impropriedade Não tem nenhum problema eu escolher viver a vida cotidiana Não tem nenhum problema eu escolher seguir o que já está colocado Se essa escolha realmente for minha E se eu realmente me responsabilizo por essa escolha Então aqui a gente tem alguns elementos para pensar isso Então o ser resoluto aparece muito fortemente ligado Com a questão da morte e da mortalidade E aí para a gente continuar O Heidegger vai trazer alguns conceitos importantes E ele vai dizer assim Resoluto O Dasein assume propriamente em sua existência Que ele é o fundamento nulo de nulidade Então na resolução O Dasein assume o fato De que ele é o fundamento de um nada De que ele não está determinado De que aquilo que ele é Cabe a ele mesmo Então ele é um nada Um nada no sentido De que ele é aquilo que ele escolhe ser O Dasein é aquilo que ele escolhe ser E não no sentido ingênuo de livre-arbítrio Mas no sentido de assumir possibilidades Então a resolução está muito ligada a essa noção de nulidade Aí o Heidegger vai dizer assim O entender o apelo da consciência Põe a descoberta A perda em a gente O que o apelo da consciência manifesta? Manifesta essa perdição do Dasein no agente O que é a perdição? Aqui o Heidegger usa um termo da teologia A perdição, a queda no pecado Aqui é claro que é uma metáfora Porque não é uma queda no pecado O que é a perdição? O estar perdido Na teologia a queda O ser humano era perfeito E ele caiu no pecado Ele caiu numa condição de pecado O Heidegger na verdade está dizendo que todos nós Desde que a gente nasce A gente já está numa condição de queda Mas não é queda moral Não é queda no pecado É queda naquilo que já está colocado Geralmente a gente já nasce numa cultura Geralmente a gente já nasce numa sociedade E geralmente, por exemplo As pessoas já têm expectativas do que a gente vai ser Nossa mãe já espera que a gente vai ser certa coisa A gente já tem um gênero Ou uma identidade sexual que a gente vai ter E a que é esperada A gente já tem uma história de vida A gente já nasce numa certa classe social A gente já nasce numa certa identidade racial Então a gente já nasce num mundo Que tem um monte de coisa colocada Que já tem um monte de expectativas colocadas pra gente Então a gente já nasce num estado de queda Num estado de pecado No sentido metafórico Qual que é o pecado? O pecado diz que a gente não é o que a gente quer ser A gente é aquilo que já está colocado Desde o nosso nascimento A gente está nesse estado Em que a gente já está posto pelo outro Em que aquilo que a gente é Não é o que a gente escolheu ser Aquilo que a gente é É o que os outros decidiram pela gente E a gente geralmente assume isso Como o nosso modo de vida O emprego que a gente escolhe A faculdade que a gente escolhe fazer É a pessoa que a gente escolhe namorar ou casar A profissão que a gente vai seguir na vida O gênero que a gente tem Tudo isso Os comportamentos A personalidade Tudo isso já está moldado pelo outro Já está colocado pelo outro E esse tipo de condição Ela é muito agradável Traz uma certa tranquilidade Então a tonalidade afetiva Que marca esse modo de ser É a tranquilidade É muito tranquilo Se é aquilo que já está posto É muito tranquilo seguir a religião Que já está posta É muito tranquilo seguir tudo Que já está colocado para vir Não é um erro isso Até porque esse é o modo que a vida é É assim que a vida é O problema É que Se a gente entende O apelo que a consciência faz a nós O débito que a gente tem com a gente mesmo A gente entende que a responsabilidade Exige de nós Que a gente escolha por nós mesmos Não tem problema seguir a religião Que já está colocada Não tem problema seguir o que a cultura põe Desde que isso seja uma escolha sua Então talvez uma pessoa A vida inteira seguiu a religião Que os pais colocaram para ela Ela chegou numa determinada identidade Ela pensou assim Não, agora eu tenho que escolher por mim mesmo E ela fez essa escolha De seguir a religião Que já estava seguindo há muito tempo Ou seja, ela fez uma escolha autêntica Pela impropriedade Ou seja, ela fez uma escolha autêntica Por aquilo que ela já seguia E não tem nenhum problema A questão é que A gente não pode viver a vida Sempre terceirizando Para outras escolhas Mesmo que a gente vá escolher Aquilo que já está colocado Então que a escolha Por aquilo que já está colocado Seja uma escolha nossa Que a gente escolha De maneira autêntica Viver o que já está colocado Então entender a apelo da consciência Põe em descoberta Essa perdição do agente Mas aí o Radiga vai fazer uma coisa Para a gente tomar um certo cuidado Com a noção da metáfora teológica Para a gente também não entender Que é literalmente um estado de pecado Ele diz assim O ser culpado Na nota de rodapé O ser culpado Originariamente Que pertence à constituição Do ser do Dasein Deve ser muito bem distinguido Do que é teologicamente Entendido por status Corruptiones Como pergunta filosófica Ela por princípio Nada sabe de pecado Então o que o Radiga está dizendo Existe na teologia Uma ideia de que nós somos Culpados por natureza Ou que nós somos seres Que estão em condição de pecado Desde que a gente nasce É a ideia do pecado original A ideia agostiniana Do pecado original Que vem de Santo Agostinho A ideia de Santo Agostinho É de que nós já nascemos no pecado Que nós somos por natureza pecadores Então o pecado Não é algo que a gente comete às vezes O pecado é a nossa natureza Nós temos uma natureza pecaminosa O Radiga está dizendo O que eu estou falando aqui Não é isso Eu estou falando que nós somos Por natureza culpados Não no sentido De que nós nascemos num pecado Não é de pecado que eu estou falando Quando eu falo que somos Por natureza culpados Eu estou dizendo Que nós somos responsáveis Por quem nós somos Nós somos por natureza responsáveis Nós somos por natureza Seres responsáveis É isso que ele está querendo dizer E ele vai falar assim E isso fica muito claro Se a gente pensar na morte Então ele vai dizer assim Na intimação O apelo da consciência Passa por cima De toda a reputação E poder de mundo Do Dasein Sem indulgência Ele isola O Dasein No seu poder ser culpado Que ele pretende Seja propriamente O que é esse isolamento Do Dasein Isolamento Do Dasein Significa Só você Pode escolher Por você mesmo Ninguém pode escolher Por você Ninguém pode fazer As escolhas Que você deve fazer Por você mesmo Então É uma questão Que isola O Dasein Que mostra Que ele E só ele É responsável Pelas suas próprias escolhas E é responsável Por aquilo que ele é E aí o texto diz O estrito rigor Do isolamento Essencial No poder ser mais próprio Abre o adiantar-se Para a morte Como possibilidade relativa O que o Radeiro está falando Esse isolamento Fica muito claro Quando a gente considera Uma possibilidade Que todos nós Vamos ter que assumir Que é a possibilidade Da morte Ninguém pode morrer Por você Ninguém pode viver A morte sua No seu lugar É verdade Que uma pessoa Pode sacrificar A sua vida Pelo outro É verdade Que uma pessoa Pode morrer Pelo outro Naquele sentido De se sacrificar Para salvar o outro Mas ninguém Pode morrer Minha morte Uma pessoa Pode até morrer No meu lugar Pulando na minha frente Para um tiro Não me pegar Mas isso não vai fazer Ela morrer A minha morte Ela vai morrer A morte dela Mesmo que seja Para me salvar Ninguém pode morrer No meu lugar A única pessoa Que pode morrer Por mim Sou eu Então na verdade Essa é uma possibilidade Irrelativa É uma possibilidade Que não pode ser Terceirizada Por isso que a morte Ela é Ela revela A essência da decisão Qual que é a essência Da decisão Que só eu posso Decidir por mim mesmo E de novo Também fica claro Que não é possibilidade No sentido de livre-arbítrio Porque a morte Que eu assumo morrer Eu não assumo Por livre-arbítrio Não fui eu Que escolhi Por livre-arbítrio Ser um ser mortal Mas isso não significa Que a morte Não seja uma possibilidade Que eu assumo Escolher em sentido Existencial Não é Uma escolha Libertista No sentido de livre-arbítrio Escolher no sentido Existencial É assumir possibilidade E responder por elas Portanto A morte É uma dessas possibilidades Que todos nós Teremos de assumir E que é irrelativa Que não pode ser Terceirizada E a morte Revela como Como Todas as nossas Resoluções Por assim dizer Deveria ser Do ponto de vista Existencial Eu sou a única Pessoa que posso Fazer escolhas Por mim mesmo A morte Deixa isso bem claro A morte Deixa bem claro A essência Da resolução A essência Da resolução É que eu sou O único Responsável Pelas minhas Próprias escolhas Isso aqui É ao mesmo tempo Uma descrição De como é Aqui não é Uma moral Tem uma certa Normatividade Que a gente pode Pensar numa Normatividade Existencial Que é diferente De uma Normatividade Moral Porque ela Não nos dá O conteúdo Ético Ou pelo menos Nos dá só Uma parte Do conteúdo Ético Por exemplo Aqui não se está Dizendo se eu devo Ou não Cometer Assassinato Se eu devo Ou não Praticar Aborto Se eu devo Ou não As questões Éticas Práticas Não estão Sendo discutidas Aqui O conteúdo Da escolha Não está Em questão O que está Em questão É assumir A responsabilidade Independente Da escolha Que se faça Também Isso daqui Não é um Decisionismo Não é assim Qualquer escolha Conta O que o Heidegger Está dizendo É só Olha Eu não vou Dizer qual É o conteúdo Da escolha Porque não É o tema Do livro Porque esse Não é um Livro De ética Ele não Está dizendo Que a nossa Escolha Não deva Ser ética É claro Que a nossa Escolha Tem que ser Ética Até porque Quando a gente Assume A nossa Escolha A gente Está assumindo A escolha Pelos outros Também Que vai ter Consequências Para outras Pessoas E é evidente Que quando a gente Escolhe Mas o Heidegger Não está dizendo Qual a escolha Específica Que a gente Deve fazer Porque esse Não é o papel Do livro Não é um Tratado De ética É de existência Então não é Que qualquer Escolha Conta É que não É o tema Do livro Discutir Qual é O conteúdo Da escolha Então tem Uma certa Normatividade Mas uma Normatividade Em alguma medida Vazia Porque a Normatividade Que aparece Aqui É a Normatividade Existencial De dizer Que nós Devemos ser Responsáveis Por nossas Escolhas Independente De qual Escolha Ser essa É uma Discussão Para a Ética Também É uma Descrição De como As coisas São Também Porque na Verdade Todos nós Somos Responsáveis Por nossas Escolhas Mesmo Que a Gente Não Queira Ser Responsável Como eu Disse O fato De uma Pessoa Não Assumir As Responsabilidades De suas Escolhas Não A torna Menos Responsável Você É culpado Das suas Escolhas Mesmo Que você Não Queira Assumir Essa Culpa Nesse Sentido De Responsabilidade E aqui O Heider De novo Vai relacionar A noção Com a Noção De verdade Originária Da existência Ele vai Dizer Com o fenômeno Do ser Resoluto Fomos Conduzidos Ante a Verdade Originária Da existência Resoluto O Dasein Descobre-se Para ele Mesmo Em seu Poder Ser Cada vez Factual E dessa Maneira É em si Mesmo Esse Descobrir E ficar Descoberto A Verdade Pertence Em seu Cada vez Correspondente A sentimento A verdade Originária Da existência Requer um Estar Certo Igualmente Originário Como manter-se No que o ser Resoluto Abre A certeza Da resolução Significa Manter-se Livre Para a sua Possível E cada vez Factualmente Necessária Retomada Então Então o que o Heidegger Está Falando Aqui A noção De resolução Está Religada A noção De verdade Verdade Como o que? Como aquele sentido Que eu falei Desvelamento Transparência Clareza Mostrar-se Tirar do obscuro Tirar do encobrimento Tirar do esquecimento E revelar Dornar claro A pessoa tem que ter clareza De si mesma A pessoa que não quer ser responsável Ela não tem clareza Do que ela é Ela é um ser responsável Uma pessoa que é responsável Ela tem clareza Do que ela é Ela tem clareza De que ela é um ser responsável De que ela é um ser Que assume possibilidades A pessoa Que não é responsável Vive no encobrimento A pessoa que não se considera Responsável Encobre O fato De que ela é responsável A pessoa que é responsável Por outro lado Ela é clara Ela é transparente Com ela mesma Ela é transparente Com aquilo que ela é E transparência Significa certeza Certeza de mim Enquanto ser responsável Certeza de que Eu não posso terceirizar A responsabilidade Pelas minhas escolhas Eu posso não ter certeza absoluta Do conteúdo da minha escolha Mas eu tenho certeza E clareza De que não importa A minha escolha O responsável Por ela sou eu E é essa clareza Que conta É essa certeza Da clareza De mim Como ser responsável Que conta Por isso Nós podemos voltar A aquela questão De perguntar Será que eu fiz A escolha certa A pergunta Será que eu fiz A escolha certa Na verdade Deveria ser Na verdade Ela não faz sentido Porque se você É responsável Pelas suas escolhas Então essa é a escolha certa A escolha certa No sentido existencial A escolha certa É a escolha Pela responsabilidade Independente Do conteúdo Da escolha A escolha certa É a escolha De ser responsável De responder Por si mesmo De responder Pelas próprias decisões E essa escolha Não tem como Estar errada Não existe Será que eu tomei A escolha certa Em ser responsável É óbvio Que essa é a escolha certa A certeza Dessa escolha É transparente Por si mesma E a morte Deixa isso muito claro Porque a morte Ela é a escolha Que é certa Nós temos certeza De que nós teremos Que assumir A responsabilidade Da nossa morte Então pode ser Que a pessoa Tente fugir Da responsabilidade Em várias escolhas Da vida dela Sobre a profissão Sobre as escolhas De casamento Sobre a escolha De qual curso Fazer Pode ser que a pessoa Tente fugir De se responsabilizar Por essas escolhas A escolha da religião Que eu vou seguir Mas tem uma escolha Que ela não adianta Ela pode tentar fugir Mas não vai dar certo Que é a escolha da morte Ela vai ter que morrer um dia E ninguém vai poder morrer Por ela É muito fácil A pessoa dizer assim Qual religião Eu devo seguir Aí eu vou lá Perguntar para os meus pais Para eles me dizerem Qual religião Eu devo seguir Qual decisão Eu devo fazer Na minha vida moral Vou lá perguntar O meu mestre O meu pastor Para ele me dizer Qual escolha Eu devo fazer Com quem eu devo Me casar Vou procurar alguém Que vai dizer A pessoa que eu devo Me casar Qual profissão Eu devo seguir Vou procurar alguém Para me dizer Qual profissão Eu devo seguir Que roupa Eu devo vestir Que estilo de vida Eu devo levar Eu sempre vou lá E procuro um outro Para me dizer Para dizer para mim Qual é a escolha E para tomar a escolha Por mim É um outro Que está tomando a escolha Nunca sou eu Mas a morte Não tem como Não tem outro jeito Não tem como eu chegar Em alguém E dizer assim Morra por mim Morra a minha morte Você poderia Por favor Morrer a minha morte Eu não quero Assumir essa escolha Você poderia Assumir ela por mim Não tem como A morte Não tem como fazer isso Então a morte Ela revela isso Que não tem como Fugir De assumir As nossas próprias escolhas Então o adiantar Se leva o Dasein Ante uma possibilidade Que sendo constantemente Certa Que é a morte Permanece porém A cada instante Indeterminada Em relação a quando Essa possibilidade Se converterá Em impossibilidade Então a morte É uma possibilidade Absolutamente certa Ou seja Não tem como Fugir disso Você vai morrer Mas ela ao mesmo tempo É incerta Incerta em que sentido? Indeterminada Em relação ao seu quando Eu tenho certeza Que eu vou morrer Mas eu não sei quando Eu vou morrer E isso é muito importante Para a questão das escolhas Se eu não sei Quando eu vou morrer Então a morte Não está no fim da vida A morte está agora Ela está presente Ela é uma possibilidade Sempre presente Você pode morrer A qualquer momento A gente foge De pensar isso Mas isso é fundamental Porque se eu posso Morrer a qualquer momento Não tem como Adiar as minhas escolhas Não tem como Eu falar assim Nossa até agora Eu vivi Pelo que os outros Falaram para mim Vou esperar mais um pouco Antes de assumir As minhas escolhas Não vai dar certo isso Porque você pode morrer A qualquer momento É urgente Escolha agora Não tem mais tempo É agora ou nunca Se você tem que tomar Uma escolha Tome essa escolha Agora Não dá tempo Para ficar vivendo O que os outros Falaram que você deve viver A sua escolha Deve ser feita Neste instante Porque não pode haver amanhã Pode não haver amanhã Não tem como Adiar as suas escolhas As decisões Pela sua vida Ah vou ficar Ah vou ficar no emprego Que eu não gosto Para que depois No futuro Quem sabe Eu escolha o emprego Que eu quero Não adianta Não tem tempo É agora Não tem como esperar Você pode morrer A qualquer momento Então você adiou Para o futuro Que não existe Uma coisa que você Deveria ter escolhido Agora Não vai ter futuro Ou pode não ter futuro Então Heidegger vai falar Que essa é uma indeterminação De uma situação limite E que isso gera uma angústia A indeterminação da morte O fato de que eu não sei Quando eu vou morrer E que eu posso morrer A qualquer momento Abre-se originalmente Na angústia É o sentimento de angústia Angústia que eu tenho que escolher agora Angústia que não dá mais tempo Angústia de que pode ser hoje Que eu vou morrer E amanhã pode ser tarde demais Para eu ter decidido Escolher por mim mesmo A angústia remove Todo o encobrimento De que o Dasein Esteja entregue A si mesmo Você está entregue A si mesmo Você não tem um pai Que cuida de você Que vai decidir por você Você não tem uma religião Que cuida de você Que vai decidir por você Você está entregue A si mesmo Você é a única pessoa Que pode cuidar De ser quem você é É nesse sentido Que você é cuidado Que você é preocupação Não é o outro Que cuida de você Quem cuida de você É você mesmo Você está entregue A si mesmo O nada diante Do qual a angústia conduz Desvenda A nulidade Que determina O Dasein Em seu fundamento Do qual a angústia